Abertura O 2904, número 2, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 2 Aguarda pista livre, do 2904 6378, táxi Deltalf Lima, Box 07. Deltalf Lima 07, 6378. Deltalf Lima, Box 07, 6378, táxi Deltalf Lima, Box 07, 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 tá 2904, autorizado o pouso de pistão no 3, vento 1, centena 089. Autorizado o pouso azul, 2904. Autorizado o pouso azul, 2904. Autorizado o pouso azul, 2904.